Vamos a isso. Vamos a isso. Alma Nova agora com música no palco do Olho à Seca. Meu coração está sozinho, está sozinho e magoado, magoado por saber que nunca vai ser amado. Ele quer essa mulher porque vive apaixonado. Essa mulher não o quer, não o quer ter a seu lado. À noite sonha com ela, faz amor em casa dela. Ele é feliz a sonhar. Landa, acorda, pensa nela. Passa os dias na janela para poder ver passar. É por causa dela, é por causa dela, é por causa dela que não quer outra mulher. É por causa dela, é por causa dela, é por causa dela. É por causa dela, é por causa dela, é por causa dela que não quer outra mulher. É por causa dela, é por causa dela, é por causa dela que também ninguém o quer. O meu coração não quer ouvir aquilo que eu digo. Só pensa nessa mulher e não vive arrependido. Ele vive a ilusão de que é correspondido. Esse amor, essa paixão é um fruto proibido. A noite sonha com ela, faz amor em casa dela. Ele é feliz a sonhar. Quando acorda, pensa nela. Passa os dias à janela para poder ver passar. É por causa dela, é por causa dela, é por causa dela que não quer outra mulher. É por causa dela, é por causa dela, é por causa dela que também ninguém o quer. É por causa dela, é por causa dela, é por causa dela que não quer outra mulher É por causa dela, é por causa dela, é por causa dela que também ninguém o quer É por causa dela que também ninguém o quer É por causa dela Não te digas isso, diz isso a todas É por causa de ti É por causa disso Olha o que nós lhe dizemos